60 mil turistas que vão acompanhar a Copa do Mundo no Brasil optaram por hospedagens alternativas, como os albergues Conhecidos mundialmente como hostels, eles movimentam por ano mais de 35 milhões de reais A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa uma proposta que deve garantir mais segurança jurídica a esses estabelecimentos Bule Marx, Lúcio Costa, Atos Bucão, Oscar Niemeyer Os responsáveis pela construção de Brasília inspiraram os nomes dos quartos de Schalberg localizado no centro da capital O hostel com lotação máxima para 38 hóspedes oferece área de convivência computadores com acesso grátis à internet, TV a cabo, videogame e bicicletas para aluguel Por aqui a segurança também é reforçada para abrir a porta do quarto só com identificação biométrica O hostel foi criado há um ano e é comandado por cinco sócios O André e o Danilo são dois deles Danilo, você estava explicando, o conceito de hostel vai muito além de um meio de hospedagem? Exatamente, muito mais do que hospedagem, a gente costuma dizer que a gente propicia experiências A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem muito positiva da cidade Uma cama em um dormitório misto, por exemplo, ele custa 50% de uma diária em um hotel 3 estrelas Então se você tem uma cidade que tem um hotel por 200 reais, como é o caso aqui da nossa cidade de Brasília Você vai achar um hostel na casa dos 80 a 100 reais Segundo o Ministério do Turismo, a procura por hospedagens de baixo custo no Brasil aumentou muito nos últimos anos Principalmente entre os turistas que vêm de fora do país Mas hoje, os albergues não estão incluídos na Lei Geral do Turismo como prestadores de serviços É o que o Senado pretende mudar por meio de um projeto de lei Além de definir o que é albergue, a proposta especifica um meio de hospedagem na regulamentação do setor Uma forma de garantir segurança jurídica para quem presta o serviço Na medida que você tem o albergue na Lei Geral do Turismo, isso favorece a promoção daqueles leitos A segurança da população que está se hospedando no meio de hospedagem reconhecido no país E também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado Mesmo sem a previsão em lei, os albergues podem ser registrados no Cadastur O Cadastro do Ministério do Turismo O secretário de Políticas de Turismo explica que hoje já são 144 estabelecimentos E que qualquer empreendedor com um negócio formalizado pode fazer a solicitação Não há como uma pequena empresa ter acesso a um crédito da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES Sem cadastro Ter o cadastro já é um passo importante Até para ter o controle, para ter a fiscalização da qualidade desses albergues Agora a política nacional de turismo define metas, define objetivos E não se pode imaginar que uma política nacional de turismo também não contemple os albergues Se essa taxa de ocupação aumentar, claro que todos saem ganhando Sai ganhando a economia, movimenta o mercado local, movimenta o turismo de uma maneira geral no país inteiro Será ganhando? Ouviro